No vídeo de hoje você vai saber a diferença de embrinhagem alta para a embrinhagem baixa e de que forma isso pode fazer diferença no seu exame de direção. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olá gente, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Leno Matias. Diante de tanta demora para fazer o exame de direção, tem alguns detalhes que você tem que prestar bastante atenção. Uma pergunta lá no meu Instagram que eu vou trazer aqui para vocês me chamou bastante atenção. Reparem na pergunta da Ana que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Leno Matias, fiz 20 aulas no MOB e no dia da minha prova foi um MOB, mas não foi o mesmo. Perdi, estranhei o carro. O instrutor que estava no dia disse que a embrinhagem do MOB que era alta e o que eu treinei era baixa. Gostaria de saber se faz muita diferença. Faz toda a diferença. Se você treinou num carro de embrinhagem baixa, se você chegar no exame e for fazendo um carro de embrinhagem alta, dificilmente você vai conseguir encontrar o ponto de embrinhagem do carro, pois você estava acostumado num carro de embrinhagem baixa. E agora a diferença para você aí. Muita atenção. Vamos supor que a minha mão esquerda é a embrinhagem baixa e a minha mão direita é um carro de embrinhagem alta. Embrinhagem baixa é aquela que a pessoa folga um pouco, o condutor folga um pouco, o carro já quer sair, o carro já encontra o ponto de embrinhagem. Já o carro de embrinhagem alta, você precisa folgar bastante. É como se você tirasse quase todo o pé da embrinhagem e aí sim você consegue encontrar a minha embrinhagem, o ponto de saída do veículo. Quando uma pessoa que treinou no carro de embrinhagem baixa, que ela estava acostumada a folgar um pouco e o carro já achar o ponto, ela vai fazer no carro de embrinhagem alta, aí ela folga esse pouco que ela estava acostumada e nada de achar o ponto. A pessoa começa a estranhar. Aperta de novo, folga o espaço que ela estava acostumada a folgar, por ter treinado no carro de embrinhagem baixa, e nada de achar o ponto de embrinhagem. Isso no dia do exame, de tanto o candidato tentar, tentar e não conseguir, o examinador pode reprovar, pois o aluno está tentando executar uma manobra de embrinhagem, por exemplo, uma execução de uma embrinhagem e não está conseguindo. E aí vai o nervosismo, pode até ficar deixando o carro morrer, sim, o carro voltando, toda hora que folga o carro não acha o ponto, o carro volta, segura o freio e tenta de novo, e o examinador reprovar. Já um candidato que treinou no carro de embrinhagem alta, vamos ao contrário agora, ele treinou no carro de embrinhagem alta, ele folga bastante para encontrar o ponto. E aí no dia do exame manda um carro de embrinhagem baixa. Ele estava acostumado a folgar bastante, pois ele treinou no carro de embrinhagem alta. Pega no exame um carro de embrinhagem baixa, ele vai tentar folgar até o ponto que ele estava acostumado, o carro vai morrer, vai apagar. Pois o carro de embrinhagem baixa, folgou um pouquinho, já sente o ponto. Mas aquele candidato, ele está acostumado a folgar mais. Ele acha que todos os veículos é a mesma coisa. O carro começa a morrer. Interrompeu duas vezes, morreu duas vezes, perde o exame. E por isso eu estou gravando esse vídeo. A pergunta da Ana me chamou muito a atenção, pois tem muitos candidatos que não sabem, e não procuram saber qual o carro que vai estar no exame. Por mais que a outra escola mande o veículo, por exemplo, ela mandou um MOB, mas mandou um MOB totalmente diferente. e que prejudicou, na minha opinião, prejudicou a candidata. Pois se só for isso, e ela perdeu por conta disso, se estiver vendo esse vídeo, ela vai deixar aqui nos comentários, ela foi prejudicada, pois a autoescola tinha que informar, olha Ana, vai outro MOB e fique atento, pois a embrinhagem dele é alta. Para você sair com o carro, para você encontrar a embrinhagem, você vai ter que folgar mais. O próprio instrutor da autoescola, alguém tem que dar esse suporte, senão a pessoa chega perdida. Estava acostumada, preste bem atenção, Ana estava acostumada a folgar um pouco e o carro já achava o ponto de embrinhagem, o carro já saía. No pleno exame, ela pegou um carro que exigia dela que folgasse um pouco mais. Isso faz muita diferença, principalmente na execução de embrinhagem, na qual o examinador pede para parar o carro e encontrar o ponto de embrinhagem. A dica que eu dou para você é a seguinte, você está aí há dois meses para fazer o exame, há um mês, ou até mesmo está nas aulas. Para você que está nas aulas, perfeito. Anota a placa do carro que você está tomando aula. Procura saber da autoescola se esse veículo vai estar no dia do exame. Caso contrário, o carro não esteja no exame, tem que saber se vai estar um da mesma marca, modelo, e se tem diferença da embrinhagem. Se a embrinhagem é alta ou é baixa, para você ir sabendo previamente e não ter essa surpresa em pleno exame. Já você que está marcado, lendo ou não tem mais acesso à autoescola, liga para a autoescola. Olha, eu gostaria de saber qual o veículo vai estar no dia da minha prova. É o que eu treinei? Se for o que você treinou, está tudo ok. É outro veículo? Tem que saber. Chegar no dia do exame, procura saber do instrutor. Essa embrinhagem é alta ou é baixa, esse carro. Já outra dica. Se treinar no Uno, chegar no dia do exame e fazer no Gol, eu não recomendo. Tenta fazer no mesmo veículo que você treinou, pois faz diferença o tamanho do veículo, faz diferença. Você vai estranhar em pleno exame e eu não recomendo. Então a dica de hoje é essa. Pega lá com a sua autoescola, liga para a autoescola, procura saber. O carro que eu treinei vai estar no exame? Não vai estar, pois está quebrado, aconteceu um problema? Vai estar o mesmo da mesma marca, modelo? Beleza. A embrinhagem é alta ou é baixa? Tudo isso você tem que procurar saber para que no dia do exame não tenha uma surpresa, e uma surpresa negativa, que possa levar você à reprovação. Então essa foi a pergunta da Ana lá no meu Instagram. Eu resolvi trazer para todos vocês. Afinal, muitos candidatos podem estar passando pela mesma situação. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou no meu Instagram. E é isso. Para você que vai fazer o exame aqui de Salvador, na playlist do canal, eu tenho um curso com vários vídeos gravado aí no percurso do Detran de Salvador para quem sabe estar te ajudando a passar de primeira na prova prática do Detran. Para você que é de todo o país, eu tenho vários vídeos aqui que vai te ajudar a perder o medo de dirigir e aperfeiçoar a sua forma de dirigir por aí. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E para você que não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like. Você que já é inscrito, confere aí se está ativado as notificações, os sininhos de notificação. O meu Instagram é esse que está aparecendo aí para vocês. E até o próximo vídeo. Com Lendo Matias.